Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algo bem simples, que é como adicionar novas fontes ao Documentos Google. Então eu já entrei aqui no Documentos Google, já abri um novo documento em branco e aí não tenho nada digitado, mas enfim. Quando a gente vem aqui na opção de fonte, são essas fontes que a gente tem. E às vezes as pessoas reclamam que são poucas opções, que não tem uma opção, um tipo de fonte que atenda a necessidade dela, enfim. Aqui em cima a gente tem essa opção mais fontes, tá? Quando eu clico nessa opção eu venho para essa janela, onde eu tenho aqui, ó, por tipo de alfabeto, né, todos os scripts, deixei todos ali, mostrar as fontes, aqui você pode visualizar todas as fontes, ou somente as de display, manuscrito, espaçamento uniforme, enfim. E classificar por popularidade, ordem alfabética, data de edição ou tendência, tá? Até para a gente saber quais são as fontes mais utilizadas, né? Eu achei bem interessante, essa daqui bem diferente. Tem fontes bem legais e a gente sempre tem que pensar na fonte, o tipo de fonte que a gente vai escolher vai depender muito do tipo de documento que você está criando, tá? Então tem que tomar cuidado aí com algumas fontes, né? Você não vai digitar aí uma dissertação de mestrado com essa fonte aqui, né? Não tem como, tá? Achei legal essa opção aqui das tendências. Bom, aqui no, nessas, nesses tipos de fonte aqui, eu vou escolher essa daqui de espaçamento uniforme, tá? Não quero em tendência, coloquei ali em popularidade, tá? Tem umas, umas fontes aqui bem interessantes. Eu vou escolher essa daqui, ó, em consolata, deve ser assim que se pronuncia, tá? A hora que eu clico aqui, ele seleciona ali para mim, tá? Essa daqui eu vou excluir. Ele coloca ali, ó, minhas fontes, tá? E aí eu clico no OK. Então, cliquei aqui, a fonte aparece aqui na direita e eu clico em OK. Cliquei em OK, essa fonte vai passar a aparecer aqui para mim, ó, em consolata, tá? Tá vendo? Foi essa daqui que eu, que eu inseri. Se por acaso você tiver algum texto adicionado, né, por exemplo, teste de fonte, tá? Deixei esse texto aqui, vou inserir mais uma para vocês verem, tá? Venho ali no tipo de fonte, mais fontes, eu vou escolher, deixa eu colocar aqui por data de edição, vamos ver o que eu vou escolher. Eu vou escolher essa daqui, ó, tá? Que eu não sei nem pronunciar. Clico nela, ela aparece aqui do lado da direita, clico no OK, tá? E ele já muda ali para mim e a fonte já aparece aqui nos mais recentes, tá? Por quê? Porque eu acabei de utilizar essa fonte. Eu acho que assim fica até mais fácil para você poder visualizar que essa fonte foi adicionada. Então, ela vai ficar aqui, tá? Se eu criar um novo documento, essa fonte, ela já fica disponível para todos os documentos que eu criar, não é só para aquele onde eu inseri, ó, tá vendo, ó? Tem essa que eu coloquei por último e a em consolata, que foi a que eu tinha colocado primeiro, tá? Então, a partir do momento que você adiciona essa fonte, ela fica disponível no seu documentos Google, não só para aquele documento que estava aberto no momento que você adicionou a fonte, tá? Então, é bem simples adicionar novas fontes ao documentos Google. Dificilmente você não vai encontrar uma fonte que atenda a sua necessidade, tá? Você pode não encontrar nessas que já estão disponíveis, mas você pode adicionar aí mais fontes e com certeza você vai encontrar fontes bem interessantes que vão atender a sua necessidade. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para você. Sugestões, críticas e dúvidas, pode deixar na caixa de comentários que eu procuro responder o quanto antes e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever para que você seja avisado toda vez que eu postar um novo vídeo no canal. Obrigada!